É assim que joga em cima, vamos lá É assim que eu sou a pincelar É assim que eu sou a pincelar É assim que eu sou a pincelar Eu já estou avisando que eu não tenho nada Dream, dream, dream Pode danse mais em mim Dream, dream Pode danse mais em mim Ciume, saco, ciúme Pega a mão e assume Ciume, saco, ciúme Pega a mão, pede a mão Pega a mão e a sua u será que está acerente no face e lula já é está tudo bem O top é que tá tudo bem Vamos ver se tudo tá bem 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 Quando eu me pôr de mim, eu me pôr de mim Quando eu me pôr de mim, eu me pôr de mim Eu me pôr de mim, eu te pôr de mim Eu te pôr de mim, eu te pôr de mim Mais só! Mais só! Direi que é que é só, fila-lhe, repa! Se tu teus, meus amados Ma mafiosa, fila-lhe mafiosa Assim, se você me madame Outro forte, hein, meu Deus Que tal no inista em coisas doens Divir-la-lhe, vind-la-lhe, viv-la-lhe, confeta no bem Divir-la-lhe, vind-la-lhe, считando de mim É só!